Música Revogação posterior de liminar não exige que beneficiário de boa-fé devolva dinheiro ao plano de saúde. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma do STJ aplicaram o entendimento adotado para as demandas previdenciárias e estabeleceram que a análise sobre a necessidade de devolução de valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento à antecipação de tutela posteriormente revogada deve ser realizada sob o prisma da boa-fé objetiva. Com base nessa orientação, o colegiado negou o provimento ao recurso especial de uma operadora de saúde que buscava a devolução dos valores gastos no tratamento de uma beneficiária. Os pagamentos foram determinados em decisão liminar, que foi revogada com a morte da paciente no decorrer do processo judicial. O pedido da empresa já havia sido indeferido em primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Para o Tribunal de Justiça, por não ter havido má-fé da beneficiária, o plano de saúde não deveria ser ressarcido. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que, de acordo com o precedente da segunda sessão, os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, caracterizando a boa-fé do autor. Como a demandante faleceu durante o processo, foi decretada a extinção da ação pela perda superveniente do seu único objetivo, a concessão de assistência à saúde. Sendo assim, não houve a demonstração de má-fé, sendo indevida a restituição de valores. Sanseverino destacou ainda que deve ser reconhecida a irrepetibilidade de parcelas pagas por decisão precária em face da dupla conformidade entre sentença e acórdão, visto que o Tribunal de Origem não reformou o teor decisório de primeiro grau. Obrigado, presidente.